Salve, salve galerinha do YouTube. Estamos no primeiro videozinho aqui. Só que estamos no videozinho teste, tá ligado? Primeiro videozinho aqui do canal. Vamos ver como é que vai sair. Vamos ver como é que nós está no Gameplay. Opa, eu estou vendo babar muito. Primeira... Vamos ver o que vamos. É, a minha gente está dando muito lag, tá? Porque esse motorzinho aqui está uma merda. Então, estamos aqui no primeiro video. Tomara que eu não caia, né velho? Eu estou vendo eu caio aqui só, mano. Droga. E esses dois aqui, galera? Não vai dar para desesperar, galera. Porque sempre ele vem rotando. Não sei se o que deu, eu vou achar a gorinha. Temos aqui com menos depressões. Jogo muito bom. Gostei. Cai não, cai não, cai não. E é isso aí. É isso aí. Estamos juntos, rapaziada. Esse foi o primeiro episódio. Vamos fazer o capítulo, sabe? Certo? É nóis, é nóis. Estamos juntos.